O nosso amor, só quem entende é ele e você Os moreninhos DJ Piau, esse é pancada Quando a gente briga eu tô com raiva Nem quero te escutar Mas quando bate a porta e vai embora Eu choro sem parar Quando penso que vou ser feliz Longe de você Aí que toda vez eu quebro a cara Eu não consigo te esquecer Se fosse fácil não pensar em nada Te deixar, te esquecer Mas não é assim você faz falta Se te deixar não me trouxesse mais Sem pensar em nada Não dá pra entender Mas só com você sou feliz E se alguém falar Ninguém vai entender Será que somos loucos Mas nosso amor, só quem entende é ele e você DJ Piau, esse é pancada DJ Piau, esse é pancada Se te deixar não me trouxesse mais Se te deixar não me trouxesse mais Abre essa porta Abre essa porta, amor Eu fosse Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei